Dia 4 de julho marca a realização do primeiro congresso dos funcionários da Prefeitura do município de São Paulo que deu origem ao SINCEP, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Autarquias, município de São Paulo, em 1987, antes da Constituição Federal, do ano seguinte. Ao longo destes 35 anos, muitas lutas em defesa das servidoras e servidores municipais foram travadas por melhores condições de trabalho da categoria. Dirigentes ouvidos pela reportagem afirmam que os últimos anos têm sido muito difíceis e a necessidade de mudar o cenário de retrocesso nas políticas sociais e trabalhistas reforça essa luta. Confira. O SINCEP foi fundado um ano antes do direito à sindicalização dos servidores públicos garantidos pela Constituição de 1988. Foi a necessidade de organizar e defender os trabalhadores do serviço público da cidade de São Paulo, que fez com que o sindicato nascesse. João Batista Gomes, dirigente de política intersindical do SINCEP e um dos membros mais antigos, comenta alguns dos feitos que marcaram a história do sindicato durante esses 35 anos. Então, a gente, ao longo da história, eu acho que a grande questão é a realização dos concursos públicos para preenchimento dos cargos. Mas eu acho que o grande efeito, a gente até discutiu na diretoria do sindicato, que o grande efeito no SINCEP, como sindicato dos servidores, que é junto à população na defesa dos serviços públicos. Porque a gente acha que o serviço público tem que ser universal e ele tem que atender a população, né? Que, infelizmente, hoje também está sob um forte ataque. Porque a gente foi fundado antes da Constituição Federal e isso ajudou no desenvolvimento de milhares de sindicatos pelo Brasil afora, sindicatos dos servidores públicos, né? E hoje a gente tem uma estrutura, né? Que é os sindicatos dos estados, a federação nossa e a nossa confederação, né? A confederação, a confetã, né? Confederação dos trabalhadores dos municípios do país, né? Então, a gente vê com muito orgulho isso. E o SINCEP, ele jogou esse papel importantíssimo, né? E é o maior sindicato da América Latina, né? Então, para nós, é motivo de orgulho e a gente vai cada vez mais fortalecer o SINCEP. Entre as ações mais marcantes, João Gomes destaca os dois primeiros anos de pandemia. A pressão do sindicato foi responsável por trabalhadores e os setores considerados essenciais conseguirem um mínimo de equipamentos para trabalhar sem correr riscos. A gente, durante a pandemia, né? A gente teve uma atuação também bastante destacada, né? Porque a gente, na nossa categoria, teve pelo menos quatro áreas que não pararam, né? Que foi a saúde, que foi o pessoal do serviço funerário, que foi a assistência social e a guarda civil metropolitana. Essas quatro áreas não pararam durante a pandemia, né? E, infelizmente, a gente teve muitas perdas desses trabalhadores que enfrentaram a pandemia e tiveram que continuar trabalhando. E a gente, como entidade, a gente não abandonou, né? Os trabalhadores, a gente manteve atividades de rua, inclusive. A gente, para a porta dos hospitais e dos locais de trabalho, exigindo os equipamentos de proteção individual e coletiva durante a pandemia. A gente chegou no governo, ainda era o Bruno Covas, o governo, assim, queria dar capa de chuva para os trabalhadores, né? Usarem como macacão, né? E a gente foi para a porta dos hospitais e dizer, não, nós exigimos os equipamentos adequados, né? E aí, conquistamos isso, né? Djalma Prado, que atualmente está à frente da direção do Departamento de Aposentados do Sindicato, e explica que, com o passar do tempo, as reivindicações e necessidades da população foram mudando. Ela diz que, no final dos anos 80 e durante os 90, os sindicatos eram vistos e tratados com mais respeito. Tem grande diferença, eu acho que, principalmente, com relação aos gestores. A gente, a gente, um dia, com mais respeito, mesmo que os trabalhadores não tivessem, e não conseguiria ter aquilo que eles pediam, mas alguém sentava e conversava. Hoje é o desrespeito total. Luciana Mello, conhecida também como Luba e atual vice-presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo, comenta que é fundamental que as novas gerações estejam mais engajadas nas lutas sociais e políticas. Para Luba, o ano de 2022 é importante também para o cenário sindical, pois o resultado das eleições pode representar um novo olhar para as políticas públicas e os problemas da classe trabalhadora. Bom, nós vivemos tempos de intensos ataques à sociedade, à classe trabalhadora, e a gente sofre com terceirizações, privatizações e a precarização dos serviços públicos, a roxo salarial da população, desemprego, fome, miséria. A gente vive hoje um momento muito difícil da sociedade brasileira. Mas nós estamos em 2022, também é um ano de esperança, também é um ano de transformação, de transformação do governo, de novos ares. Então eu vislumbro com bastante esperança, até porque no próprio Sindicato, nós tivemos uma grande renovação. Então tem uma galera nova, jovem, com sangue novo, que entrou no Sindicato e quer fazer essa luta, essa luta que sai um pouco da nossa esfera de trabalhadores da Prefeitura e passa por uma esfera mesmo de pensar a política nacional com um olhar mais profundo da classe trabalhadora e das políticas públicas. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT. E você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.